Música Vamos ao lado do filhinho, do jogador, do São Raimundo O São Raimundo teve que improvisar, jogar com uma zaga improvisada E acabou saindo atrás O que fazer agora para reverter? A gente vê os desfocos que nós tivemos hoje Por problema de contusão, se cuidar durante a semana Para que a próxima semana a gente venha com força total E não dê bobeira igual temos hoje, sabíamos, conversamos antes da partida Em que um detalhe decidiria a partida Acabamos batendo cabeça, lance besta, acabamos tomando o gol E tem um tabu em jogo A equipe do São Raimundo não consegue ganhar do Juventus Até agora não ganhou nenhuma Isso daí pesa para vocês ou vocês entram em campo e não estão pensando nisso? Não, de momento nenhum, nem pensamos nisso Mas o tabu foi feito para ser quebrado Se Deus quiser a próxima partida nós ganharemos Quebra esse tabu e classificaremos para a final Agora você joga de zagueiro, joga de meio campista Joga de centroavante, até no gol? Se precisar sim, mas espero que não O João Raimundo é um ótimo goleiro, um dos melhores aqui de Itu Precisa da próxima partida, se não estiver completo novamente Jogaria improvisada, com muito amor E correr atrás do resultado Agora com relação à arbitragem para encerrar? Teve alguns lances que a gente conversou durante a partida Que tem jogadores dele, o Canela gosta muito de usar o braço Certas faltas ele deu para o Douglas igual, semelhante, a mesma falta E deu para nós e não deu para eles Nós estávamos com um olho no gramado e outro na arquibancada Papai, não gostou da arbitragem? Dificilmente, a arbitragem não vai agradar a todo mundo, né? Mas é normal, né? Sempre vai ser assim Foi interessante, antes do início do jogo Falaram que o Jacaré não tinha chego ainda Porque ele perdeu a chave do carro E aí o pessoal ficou O Jacaré vem, não vem, acha essa chave, não acha Na verdade você achou a chave e acabou trancando o gol lá Porque não passou nenhuma, né? Então, o que aconteceu, eu deixo sempre minhas coisas já preparadas um dia antes E deixei minha bolsa no porta-malas do carro Aí ontem eu cheguei meio assim rápido em casa aí Não sabia onde deixei a chave, entendeu? Aí que foi o detalhe Cadê o meu material dentro do carro E para abrir o porta-malas Mas deu tudo certo, graças a Deus O time conseguiu sair com a vitória Dedicação de todos os jogadores aí E vencemos o jogo, tem mais um Vai ser difícil Mas agora nós temos a vantagem do empate E agora, como é que é jogar com o regulamento na mão? Olha, por ver bem Eu não gosto muito não Mas só que durante esse tempo de juvento Sempre foi favorável para a gente Igual semana passada, mesmo com o Grêmio O empate favoreceu a gente Mas só que nós temos um time bom Um time lutador E nós queremos sair com a vitória Muito bem, o Paulinho é um dos atacantes da equipe do Juventus E saiu na frente, o Juventus reverteu a vantagem Isso é importante, né Paulinho? Numa reta de chegada É importante A equipe se dedicou o tempo todo E graças a Deus deu certo A gente reverteu essa vantagem aí Que eles tinham Agora me diga uma coisa Você que já teve a oportunidade de jogar como profissional Agora jogando como amador Qual a diferença do futebol profissional e do futebol amador aqui em Itu? Acho que a diferença está no treino, né? No dia a dia O amador a gente não treina Alguns treinam, outros não, né? Mas a diferença é essa É o treinamento mesmo do dia a dia Existe um tabu em jogo A equipe do São Raimundo não consegue vencer o Juventus Isso daí agora, no segundo jogo Que vocês conseguiram reverter a vantagem Vocês entram pensando nisso ou não pesa nada? Não, acho que isso aí não regula a análise Tem a vantagem, nós conseguimos reverter Futebol lá dentro, os 90 minutos lá Quem for melhor, mais empenhado e sair com a vitória é que vai levar Arriscam um placar para o segundo jogo? Não, não, melhor não arriscar não Futebol é caixinha de surpresa, melhor não arriscar não Estamos ao lado de Guilherminho, da equipe do São Raimundo São Raimundo que entrou em campo com a vantagem no empate Acabou perdendo E agora para reverter isso aí? Agora nosso time tem que vir tranquilo O time do Juventus achou o gol Nosso time estava bem na partida Agora vamos se cuidar bem nessa semana Para ver o que a gente pode fazer no final de semana Se fosse na arquibancada A equipe do São Raimundo teria vencido por goleada Uma torcida muito maior e muito mais entusiasmada Vocês sentem isso dentro do jogo Ou lá dentro vocês não tem nem tempo de sentir o que acontece aqui fora? Não, o jogo contra o Juventus foi tão dinâmico A gente não consegue nem prestar atenção na torcida Então cada minutinho se você vai parar para prestar atenção na torcida Acaba dando uma bobeira, a gente só mudou Então a gente se preocupa mais dentro de campo mesmo Bom, a equipe do São Raimundo é muito unida É claro que o Juventus também é Mas essa união pode ser um fator que pese a favor de vocês? Não, com certeza O nosso time, igual a gente vem falando O nosso time é uma família Todo mundo conhece todo mundo Vai na casa todo mundo Isso dentro de campo ajuda muito a gente Na hora de tocar uma bola Você sabe o posicionamento do cara E isso ajuda muito no jogo Arrisca um placar para o segundo jogo? 1x0 está de bom tamanho para a gente 1x0 Muito bem, hoje tivemos uma jornada dupla aqui do Projeto Bola Rolando Nós tivemos dois jogos A mecânica Boni venceu o virtual por dois gols a um Paulo Moura na rua Nós tivemos aqui Juventus 1, São Raimundo 0 Nós fizemos o trabalho E mais uma vez o Projeto Bola Rolando Mostrando que não faz jogo de 0x0 Foram dois grandes jogos Deixando aí a expectativa para o próximo domingo De outras duas grandes partidas Nada está decidido nem no primeiro jogo nem no segundo Então a expectativa é que para o próximo domingo Tenhamos dois grandes jogos E quem ganha com isso mais uma vez é você Que acompanha o Projeto Bola Rolando Muito obrigado, um abraço e seja feliz Tchau! 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 Tchau!